Imagens de câmeras de monitoramento mostram a ação do criminoso que rouba um carro avaliado em mais de 100 mil reais. Ele chega em um carro branco, estaciona e se aproxima do veículo. O criminoso aproveitou a distração do motorista para roubar o veículo. Ele chega armado e correndo, rende a vítima, faz ela deitar no chão e leva o carro. A polícia afirma que o criminoso já cometeu dois roubos de veículos na cidade de Canoas. O objetivo dessa operação é a diminuição de número de roubos a veículos na cidade de Canoas. Em comparação com o ano passado, a cidade registrou um aumento de 20% nesse tipo de crime. Em 2018 foram 133 roubos, 2022 47 e em 2023 foram 59. Hoje nós temos uma série de fatores que contribuem positivamente e que de fato trazem uma redução muito concreta no roubo de veículos. O principal fator eu reputo como sendo o aumento da pena e o ter sido tornado um crime hediondo o roubo, o famoso assalto utilizando arma de fogo. Então o roubo a mão armada, o assalto a mão armada hoje é um crime hediondo que faz com que em havendo todo um processamento em que haja ampla defesa e se defina ali então de fato como indiciado, como culpado, a condenação nós temos uma condenação para mais de 10 anos. Foram descobertas as autorias de nove crimes, sete roubos e dois furtos qualificados, em que foram subtraídos veículos automotores de veículos de luxo e motocicletas. Os sete roubos realizados com arma de fogo foram praticados nos últimos três meses, na área dos bairros São Luís, Matias Velho e Centro de Canoas, locais em que houve um aumento desse crime no ano de 2023. Iniciamos a efetivação das prisões ainda nessa semana e hoje nós só concluímos com novas três, somadas as outras três que nós já tínhamos feito. Então essa investigação desses nove inquéritos policiais culminaram na prisão de seis criminosos, todos eles envolvidos com roubo de veículos ou furto de veículos e temos ainda dois foragidos. A polícia faz um alerta para os cuidados que os motoristas precisam ter. O que as polícias sempre orientam as pessoas é de que elas não fiquem próximas aos seus carros, não fiquem dentro dos seus carros, não demorem, como no caso, para abrir o portão, não saiam e entrem, porque isso acaba dando a oportunidade para o criminoso que existem muitos ainda, soltos.